Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero sentir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e gostou, joga a mão pra cima e balança Embaixador Apenas diferente Olha quem chegou, já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo, já não vai embora Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putarela Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putarela Por falar em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena A morena e a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra moer Mas deixa eu te dizer Desse lado esquerdo aqui, meu cabelo Diga, diga Oh, saudade que eu tava Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da vida de putaria Saudade que eu tava Da vida de cachorrada Da vida de putaria Por falar em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena e a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Por saudade que eu tava Da minha vida E da vida de cachorrada Da vida de putaria Abracinho Um embaçador Um embaçador Da vida de cachorrada Da vida de putaria Mais um hit pra conta, bebê Esquece Muito obrigado Corpo alegre Corpo alegre Corpo alegre E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem Vem em cima Vem em cima Se resolver trocar Amor por um instante Vem em cima Se pra você eu sou Insignificante Vem em cima Vem em cima Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo Antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Antes Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia Tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim Porto alegre Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo Antes Se pra você eu sou Insignificante Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo Antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Amor por um instante Termina comigo Amor por um instante Comigo Amor por um instante A CIDADE NO BRASIL Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava Vejo novo duvidou A mente achara cheio, mas gostoso Quando a gente já chorou O ar que pide medo todo Torce o olho que sai mais um pouco Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava Um beijo novo duvidou Além de achar cheio, mas gostoso Quando acha que já chorou O arrependimento todo Torce o olho que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava Vejo novo duvidou Além de achar cheio, mas gostoso Enquanto acha que já chorou O arrependimento todo Torce o olho que sai mais Torce o porco Gustavo Lima e Hugo Guilherme Senhoras e senhores Hugo e Guilherme Bevezar Muito obrigada Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o Greg é bom Venina, fica a vontade Entra e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar Vamos nessa Gata Me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dança Bolar Até usar Aur até insight Gata Me liga mais tarde Tem balada Quero 이런 Cont магаз Você Na madrugada Dança Bolar Que hoje vai rolar O tchê 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 Gustavo Lima e você Gustavo Lima Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá sem balada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Dançar, bolar Até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e gostou Joga a mão pra cima e balança Embaixador Apenas diferente Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo Já não vai embora Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putareira Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putareira Da vida de putareira Por falar em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei, sei, sua intenção Se sua intenção vai me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra moer Mas deixa eu te dizer Pela cara da esquerda Que não é o caminho Tinha, tinha Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putareira Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putareira Falar em putareira Tô aqui fazendo um Na minha mesa Tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo A deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putareira Brrrr 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 Da vida de cachorrada Da vida de putareira Mais um hit pra conta, bebê Esquece! Muito obrigado Brrr! Brrrr Brrrr E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima! Se resolver trocar o amor por um instante É vida comigo, mãe Se pra você eu sou insignificante É vida comigo, mãe Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, Porto Alegre! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Quem gostou faz barulho! Muito obrigado, gente! Muito obrigado! Muito obrigado! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Mas não foi bom te ver chorar Foi tópico demais Foi falta demais Torce o óleo que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava Vejo um novo duvidor A mente achara cheio, mas gostoso Quando a gente já chorou O ar que pide medo todo Torce o óleo que sai mais um pouco Ver outra me beijando E outra me mordendo Ver outra ganhando O que cê tá perdendo É só uma amostra grátis Da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi tópico demais Foi falta demais Torce o óleo que sai mais E não foi bom te ver chorar Foi tópico demais Foi falta demais Torce o óleo que sai mais Cê viajou, achou que eu não achava Beijo novo duvidor Além de achar, achei o mais gostoso Quando acha que já chorou O arrependimento todo Torce o óleo que sai mais Um pouco Cê viajou, achou que eu não achava Beijo novo duvidor Além de achar, achei o mais gostoso Enquanto acha que já chorou O arrependimento todo Torce o óleo que sai mais um pouco Gustavo Lima E o Guilherme Senhoras e senhores Hugo e Guilherme Bebeza Muito obrigada Tchau 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 Gosto de um olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi fã demais Foi fã